Nós estamos aqui no meio do que era uma vegetação e que mais uma vez o fogo acabou destruindo praticamente o que havia aqui de vegetação. É um fogo que até agora foi causado, a gente não sabe se foi acidente ou se foi alguém que ateou o fogo aqui nesse local. A gente está aqui na zona rural do município de Rolim de Moura, próximo da Associação da Polícia Militar e também próximo do Parque de Exposição. Porém aqui também há moradores aqui próximos que ontem à tarde acabaram se assustando com o tamanho do incêndio aqui. Como vocês vão acompanhar nas imagens, praticamente o fogo consumiu tudo que tinha de vegetação aqui por perto. E essas ações têm acontecido constantemente aqui no município de Rolim de Moura. A gente não sabe ainda e nem a Secretaria de Meio Ambiente quem que tem provocado esse tipo de situação. Como eu disse, não sabemos se é acidente ou se é alguém porventura que tem colocado fogo na vegetação. Porém, o que tem deixado é o prejuízo. O município de Rolim de Moura amanhece praticamente coberto de fumaça. O que isso acarreta traz prejuízo para a saúde, prejuízo para o meio ambiente. É uma situação que a população sofre todo ano aqui no município no período de estiagem. Aqui o fogo consumiu tudo. A tendência é sempre de o nosso contribuinte estar colocando fogo. Porque acha que colocando fogo é a limpeza de terreno, se faz com fogo que é mais prático e é barato. E nós estamos com a campanha de contas queimadas aí, está rodando nas mídias sociais aí, televisão, rádio. Além dos nossos parceiros que nós temos na cidade também, que são a mídia ambulante de Rolim de Moura, Elas estão 24 horas na cidade fazendo essa chamada, essa pedida para que a população contribua. Porque a queimada vem causar danos ao meio ambiente, vem causar danos à saúde pública. A partir dessa época, o hospital municipal se acarreta com crianças com problemas pulmonares, idosos, principalmente os idosos. Então a gente está pedindo encaricidamente à população de Rolim de Moura que evite a queimada. Evite as queimadas. Nós estamos com os agentes de fiscalização na parte da manhã e na parte da tarde na rua. Então, nós já estamos aqui com vários processos, aqui são processos de queimada e nós estamos autuando. Nós não vamos perdoar porque nós estamos informando a população que é proibido. A queimada causa danos ao meio ambiente, causa danos à saúde pública e nós não queremos isso. O secretário, hoje, para quem for pigo, o denunciado, e for comprovado realmente que foi ele que colocou o fogo ali, qual que é hoje o valor mínimo que ele vai pagar? Então, a gente está tentando alterar a legislação do município, para isso nós precisamos passar por audiência pública. Qualquer legislação que você vai alterar, você precisa fazer uma audiência pública. A gente está trabalhando para isso, porque a multa hoje, o mínimo são 10 UPF. Quanto custa um UPF hoje? Custa R$ 97, quer dizer, o mínimo de uma multa hoje é R$ 1.000. Então, isso dói no bolso do contribuinte e a gente não quer isso, a gente quer evitar. Então, até o ano que vem, a nossa multa hoje, o mínimo é R$ 1.000. E a gente sabe que a nossa população, a maior parte delas, são desprovidas de recurso e a gente não quer isso. A gente quer que evite essas queimadas, tanto nos quintais, como nos terrenos baldios. Pedimos encaricidamento às pessoas que têm seus terrenos cheios de matagal, que limpe, conserve limpo, porque na Lei nº 306, barra 2020, ela reza lá que o contribuinte tem que cuidar do seu terreno. E a gente pede para que não deixe o terreno sujo, porque se entrar um fogo, a lei diz que ele é responsável pelo terreno dele. E a multa vai em nome dele. E a multa vai em nome dele.